Recado do Telespectador, DDD 33, 99111443. Onde é que você tá, hein? Qual bairro, qual cidade, qual país? Manda pra gente ali. Tô acompanhando o BG aqui, como é o nome da cidade difícil que a gente fala lá nos Estados Unidos, mas... Massachusetts. Tem outros nomes difíceis lá também. Framingham. É, tem uma... Fort Lauderdale. Manda pra... Ô, Gabigol, põe um parabéns aí! Olha lá, ô, o Buqueque Jr. tá aí ainda na cabine? O diretor tá ajudando a resolver aqui. Tudo certo. Põe aí o parabéns pra você aí. É, o pessoal que fica falando da dancinha aí, que o meu pastor vai me disciplinar por causa da dancinha. Hoje é o aniversário do meu pastor. Mandar um parabéns. Vamos cantar parabéns pra equilamonia, que eu posso dançar à vontade de sexta. Pastor Edgar. Parabéns a você. Nessa data, querida. Muitas férias. Parabéns, Pastor Edgar. Tamo junto, Deus te abençoe. Agora eu posso dançar à vontade, Fico. Ô, não! Você é do... No dia do aniversário do homem, aí eu caio. D-d-d-33, 99, 71, 14, 43. Hein, chatela? Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Patrícia de Teoflotone. Oi, Patrícia. Tudo bem? Manda um abraço pra mim e pra minha família. Somos seus fãs. Seu programa é nota... Amamos o seu programa. Pra nós, é o melhor. Você também? E pensa em cabeça espigulhita aí. Olha lá. Que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Te amamos muito. Também te amo. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Teoflotone, Dona Graça. Ah, Dona Graça aí. Essas são minhas irmãs, Jaciara, e minha mãe, Graça. Ô, Fernando. Eu vou direto em Teoflotone. Como é que eu não te encontrei até hoje aí, hein? Hã? Ô, Fernando. Nós temos que encontrar, ué. Ô, Dona Graça. Eu vou tomar um café com a senhora aí, hein? Pra preparar o biscoito e o porvilho. O que é isso? Você estava em Jerusalém? Cachorra do Porto? Não é não, rapaz. Você lá nas cataratas da Iguaçu? Foz do Iguaçu, não é? Estou reconhecendo esse camarada ali. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Estive fora por uns dias. É. Eu fui ali. Nas cataratas da Iguaçu. Mas estamos de volta. Nico, manda um abraço pra essa turma animada. Quero dizer a eles que foi maravilhoso o nosso passeio. Que essa amizade permaneça até que Cristo volte. Um abraço a você, Nico, e toda a sua equipe. Deus abençoe. Isso aqui é o Sirlein, não é não? O pai do Kimberly? É ele? Aparecendo ele. Nossa, também eu vou levar toda a equipe do BG aqui nesse passeio, viu, Saulo? Não, o Saulinho pode não. Se eu for no passeio, o Saulo tem que ficar, ué. Hã? Falei pra ele ficar aqui. Vou levar todo mundo. É, quem vai fazer o jornal pro Saulo? Vou levar ninguém em lugar nenhum, não. Próxima! Boa tarde, Nico. Eu e meu esposo estamos assistindo o seu programa. Abraço. Ângela Maria. Ângela Maria, onde é que você tá, você e seu esposo? Fala pra mim, o bairro, a cidade. Mostrar pro povo de casa aqui, ó. Tantão de lugar que a gente vai, tantão de gente que vê a gente. Boa tarde, Nico. Aí que eu gosto. É assim, ó. Tudo bem com você? Tudo jóia. Aqui, graças a Deus, vai tudo jóia. Que nem o país. Sou a Nayara, do bairro Contente, em Coronel Fabriciano. Eu podia morar nesse bairro? Hã? Ó, Alegre é um bairro. Contente eu tô o tempo todo aí. Nayara. E comércio Feliz de Moura, Rufla, onde tá o bairro Contente. Ah, cê tá doido? Em Coronel Fabriciano, quero mandar um abraço pra todos que se encontram ligados, ligatinhos no BG. Você de casa aí, ó. Todo mundo ligadinho no BG, recebe o abraço da Nayara. Nico, hã? Com a melhor companhia na hora do almoço. Qual é a melhor companhia? Balanjeral. Aí escreveu. Eu também, ó. Mas eu tô no Balanjeral, ué. Nayara, um beijo pra você, Nayara. Bairro Contente, nunca vou esquecer esse nome. Boa tarde, Nico. Ontem foi o aniversário da minha amada esposa Thaís. Manda os parabéns pra ela, que é o Davi. Nico, amo o seu programa. É, ô Davi, deve ter olhado aquele jantar diferenciado, que eu sei. Hã? Aniversário da esposa. Gasta um pouquinho a mais, né? Né? Lamonier gosta muito de ir no promoção. É, dia dos namorados, dia do aniversário da pessoa, Lamonier. Você tem que gastar um pouquinho a mais. Igual o Davi fez ontem. É. O outro foi lá, comprou feijoada no supermercado, que era de latinha, e fez pra mulher dele. Aí não, né? Aí não. Não vou falar o nome, não, né? Vou. Sou obrigado a falar o nome que não, Lamonier. Aí sim, segura, pião. Boa tarde a todos do BG. Nico, assisto vocês todos os dias. É o melhor jornal da hora do almoço. Sou a Cinda de Patinga. Nico, manda um abraço para o meu netinho, Matheus Davi. Aí sim, hein? É. Ele é gente boa, um dia eu vi. Quem tá ligado no BG? É o netinho, Matheus Davi. Aqui CD aprendi. É, 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 é. Cê tá doido, menina? Aqui a gente faz rima também. O Beto Siqueira que me ensinou. O rei da locução. Rapaz, o que que é isso? Cê tá doido? Cê tá doido? Ah, aquele fogão lá de Giro Caldas. Boa tarde, Nico, apresentador do melhor jornal. Estou sempre ligadinho no BG. Aqui é a Sol de Giro Caldas. Eu conheço fogão. Eu não fui lá não. Já chegou foto dele aqui. Aqui é a Sol de Giro Caldas. Fala nisso, Sol. Por que que cê não faz uma carne de Sol pra nós aí? Fala nisso, Sol. Hã? Entendeu? Parabéns pelo trabalho. Vocês são os melhores. Um dia nós iremos lá, meu diretor, conhecer. É melhor. E o quanto tá sendo feito aqui, ó. E nós existindo o Saulo do outro lado. Saulo do meu lugar. E aqui dentro tá assando biscoito e polvilho, ó. É? O diretor até falou, daqui a pouco tem mais.